Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Aproveitaram o dia de ontem, né? Fizeram as atividades aí que eu já sei. E hoje nós teremos mais um dia de muito aprendizado. Hoje nós teremos aula de ciências, matemática e ciências da natureza. E nós iremos falar sobre o nosso corpo. Mas o que, pró, do nosso corpo que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento do nosso corpo. O que mudou o nosso corpo hoje? O que vai mudar de acordo com as nossas fases da vida? Olá, tudo bem? Nós, seres humanos, estamos sempre mudando. Continuaremos em constante transformação até o fim das nossas vidas. E essas transformações que acontecem não são somente as transformações físicas, não. Não é somente, tão somente, as mudanças que ocorrem no nosso corpo. Mas há mudanças psicológicas, mudanças de concepção de vida, que a gente vai adquirindo, vai se transformando aí de acordo com as experiências que a gente tem em nossa vida. Claro que o nosso meio vai influenciar nessas transformações. O local onde a gente está inserido, o tipo de educação que a gente recebe. A nossa cultura também nos torna diferente um do outro, né? E, mas, porém, né, tem transformações físicas que acontecem... Tem não, né? As transformações físicas, elas acontecem em todos os seres humanos. Então, cada um tem uma história de vida diferente, mas essas transformações físicas que a PRO vai falar aqui pra vocês, acontecem em todos os seres vivos, certo? Em todos os humanos, né? Aliás, perdão. E vamos juntos saber que transformações são essas? Olá, alunos da Khan Academy Brasil. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do ser humano. Eu vou começar essa aula mostrando uma imagem pra vocês. Olha essa família feliz. O que mais chama a atenção nessa família? Além, é claro, de todo mundo estar usando uma roupa colorida. Não chama a atenção a diferença na geração dessa família? Nós temos pessoas que são muito novas, crianças, temos pessoas adultas, temos já senhores de idade. Pois é. É natural a gente envelhecer. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais que são os processos e as fases de vida de um ser humano. Ou todo mundo vai passar por isso em algum momento. Nós vamos passar por isso em algum momento. Então, eu vou começar com a primeira fase. A primeira fase é a fase dos bebês. Quando a gente acaba de sair do nosso ventre materno. Nessa fase, nós temos o desenvolvimento do nosso físico sendo a prioridade. Nós vamos dar o início da nossa vida. A gente vai começar a perceber o ambiente ao nosso redor. E a gente vai começar a ser estimulado por esse ambiente. Assim, a gente consegue fazer contração de vários músculos diferentes. Começa a entender a percepção do que está ao nosso redor. É por isso que os bebês, volta e meia, esticam o braço, esticam a perna. Eles estão começando a entender como é que o corpo deles está funcionando. Na sequência, nós temos a fase infantil. Nesse caso aqui, de crianças de 1 a 6 anos. Nessa fase, você já está menos dependente da sua mãe. Então, você começa a descobrir as limitações do seu corpo. O que você consegue ou não fazer? Nesse momento, o crescimento físico é uma das maiores coisas. Porque você está, literalmente, saindo do colo da sua mãe e indo para o mundo. E andando pelo mundo. Então, o seu físico começa a se desenvolver de uma forma muito rápida. É nessa fase que você vai sair de alguns centímetros de tamanho. De 50, 60, 70 centímetros de tamanho. E você pode chegar até 1 metro, 1 metro e pouco. Vale lembrar que é nessa fase também que a gente desenvolve as nossas aptidões. Nós começamos a interagir com o mundo. E nós começamos a entender o que a gente consegue ou não fazer. Essa é uma fase muito interessante. A segunda parte infantil, eu vou chamar de criança de 6 a mais ou menos 13 anos. Essa fase é uma fase onde você começa a brincar muito com os seus coleguinhas. E nessa fase, o mais importante é a socialização sua com as demais pessoas que estão ao seu redor. Também é importante ressaltar que essa fase é uma fase de extrema atividade. Porque você fica se movimentando o tempo todo. E é a fase que, geralmente, as pessoas associam com maior curiosidade. Então, você vai sair perguntando para todo mundo o porquê das coisas. E é muito legal essa fase, porque você começa a descobrir tudo. Você descobre como são feitas as coisas, como funcionam. É uma fase super legal, super fantástica. Só que, na sequência dessa fase, nós temos o chamado pré-adolescência. A pré-adolescência, eu não vou colocar mais, e a partir de agora eu não vou colocar mais, mais o início em termos de idade. E eu vou explicar o porquê. O nosso corpo age de forma muito estranha. Os hormônios que fazem com que a pré-adolescência aconteça podem surgir nas pessoas em diferentes épocas. Então, é difícil determinar quando começa a pré-adolescência, ou quando termina a pré-adolescência, da mesma forma que a adolescência e os que vão vir na sequência. Então, a pré-adolescência, ela acontece quando o homem ou a mulher começa a observar algumas modificações corporais. É nessa fase que a gente vai começar a desenvolver para os homens pelos, por exemplo, pelos do bigode e da barba, pelos no peito e coisas do tipo. A gente vai começar a mudar o tom de voz. E para as mulheres, apesar do tom de voz não mudar muito, muda um pouquinho. Você desenvolve os seios. Você também desenvolve pelos em algumas regiões. Nas axilas, por exemplo. E é claro que todas essas modificações, elas estão relacionadas com mudanças hormonais no seu corpo. Porque são os hormônios que fazem essas modificações. E, já que está tudo modificando, é inevitável que você não estranhe o que está acontecendo. Então, você começa a se sentir estranho no seu próprio corpo. Depois da pré-adolescência, nós temos a adolescência. A adolescência é a parte onde acontecem efetivamente as modificações físicas do seu corpo. Aonde você vai mudar e vai se preparar para a fase adulta. Então, todos aqueles pelos vão começar a aparecer muito no seu corpo. A sua voz vai se modificar, você vai crescer muito. Você vai deixar de ser uma criança e vai começar a se tornar um adulto. É claro que com essas modificações, como eu falei anteriormente, você vai ter uma bomba de hormônios vindo na sua direção. Então, o que vai acontecer é que toda a sua parte social e a sua parte física vão ser modificadas. Vale ressaltar também que as mulheres e os homens vão ter modificações diferentes ao longo desse período. As mulheres tendem a amadurecer um pouco mais cedo do que os homens. Então, chegamos à fase adulta. Na fase adulta, você vai iniciar no seu auge físico. Você vai estar preparado para tudo e para todos. Você vai ser o mais forte que você pode ser. Você vai ser o mais rápido, mais ágil. Você vai estar literalmente no seu auge físico e no seu auge intelectual também. E isso vai levar com que você tenha uma modificação no seu comportamento e você comece a ver as coisas de forma mais tranquila, sem tanta interação dos hormônios que eu comentei anteriormente. Mas isso é um problema, porque a fase adulta, ela começa no auge, mas ela vai terminar no início do declínio físico. No início, onde o seu corpo vai começar a perder tudo que ele adquiriu. E é nessa fase que nós chamamos de terceira idade. Considerando, claro, as pessoas geralmente me perguntam por que terceira idade. Porque a primeira idade é a infância, a segunda idade, em teoria, é a fase adulta. E a terceira idade é a fase dos idosos. Na terceira idade, nós temos uma grande perda de colágeno. E esse colágeno vai fazer com que a sua pele comece a ficar um pouquinho diferente, fique um pouco mais enrugada. Então, você começa a ter essa consistência na pele um pouco mais frágil e um pouco menos elástica. É importante ressaltar que é nessa fase também que, por conta de todos os anos vivos que você teve, você vai ter uma maior experiência de vida. Isso vai fazer com que você se torne mais sábio. E essa é a parte muito legal dessa fase, porque você vai conseguir observar coisas que as outras fases não observaram. Infelizmente, isso vem com um preço. Você começa a ter um declínio físico. Os seus músculos não mais trabalham da forma com que deveriam trabalhar. Isso pode causar uma série de problemas. Se você não se exercitar, não manter uma atividade constante, isso pode se tornar um problemão e ocasionar algum tipo de doença. Vale ressaltar que as pessoas geralmente me perguntam nessa fase, ah, é verdade que os idosos são menores? A gente encolhe quando fica mais velho? Sim e não. A gente não necessariamente encolhe. O que acontece é que, nas suas juntas, a gente tem uma espécie de bolsinha de água. E essa bolsinha de água, ao longo da sua vida, vai se perdendo. A água que está dentro vai se desgastando. E daí, se você juntar todas as bolsinhas de água sendo perdidas, elas vão ficando menores, o seu corpo, a sua altura maior, tende a diminuir um pouquinho. Não é muita coisa, uns 5 centímetros, mais ou menos, mas a gente tende a diminuir. Então, pode acontecer, sim, de na terceira idade você diminuir. E eu vou falar uma curiosidade para vocês que eu acho muito interessante. Vocês sabiam que os únicos órgãos do seu corpo que continuam crescendo independente da idade são o nariz e a orelha? É exatamente por isso que, quando você vê o seu vô, ou você vê aqueles cartoons de desenho animado, os idosos tendem a ter um nariz muito grande e uma orelha muito grande. Porque eles não vão deixar de crescer. Imagina se existisse alguém imortal, o tamanho do nariz e o tamanho da orelha que ele não ia ter. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu aguardo ver vocês novamente aqui na Khan Academy. Muito obrigado. E assim a gente vai dar aqui o seguimento à nossa aula, né? Você já percebeu que nossa vida vai mudando com o passar do tempo? Passamos por algumas fases e todas elas são cheias de histórias para contar. Cheias de histórias para contar. E aí, quando a gente pega o nosso álbum de fotos, que a gente vê fotos lá, desde quando a gente nasceu até o dia que a gente está hoje, a gente entende que, dentre esse tempo, do nosso nascimento até o dia que nós estamos hoje, nós temos várias histórias aí para contar. E algumas dessas histórias, elas se coincidem, né? São iguais. Porque é o momento da fala, é o momento em que a gente aprende a andar, é o momento, a fase que a gente passa, que é aquela fase de indagações, de perguntas, por que isso? Por que aquilo, né? Porque geralmente aí, a partir dos 5, 6 anos de idade, isso acontece. Mas a única certeza que nós temos na vida é que todos nós nascemos e todos nós morrimos. Por isso, quando a gente fala sobre as fases da vida, que é esse ciclo de vida que a gente passa, que vai desde o nosso nascimento até a nossa morte, a gente pode dizer que nem todo mundo tem essas fases, por alguns terem suas vidas interrompidas antes de chegar aí a velhice, né? E a gente tem crianças que acabam morrendo aí, ainda crianças, né? Ou na fase adulta, ou ao nascer. Então, a única certeza que nós temos é que todos nós nascemos e todos nós morremos. Porém, se eu passar por todo, toda essa fase da vida até chegar a minha velhice, nós poderíamos dizer que todos nós iríamos passar por isso se a gente não tiver a nossa vida cessada, interrompida aí durante esse período, certo? Então, mas em todas as fases da nossa vida, nós temos histórias para contar, né? A gente tem o que falar, né? Nossa vida vai mudando, vai se transformando aí no decorrer do tempo e a cada fase, por onde a gente passa, a gente vai ter histórias aí para contar. E quando a gente fala de histórias, não é somente sobre as transformações que aconteceram com o nosso corpo, não. Histórias de vida mesmo, né? O que aconteceu em cada período aí da nossa vida. E nós vamos aprender agora que fases são essas, quais são as fases que todos os seres humanos podem passar, né? Caso chegue aí até a velhice. Nós nascemos bebês, né? Durante essa fase, é a fase que a gente entra nesse mundo, nesse universo. Depois nós vamos nos transformar em crianças, passamos pela adolescência, pela fase adulta, até a gente chegar aí à velhice. E durante todas essas fases, tem acontecimentos, né? Que fazem com que nossos histórias sejam diferentes de umas das outras. Embora o nosso corpo se transforme, assim como o colega, assim como aconteceu com a mãe, assim como aconteceu com o pai, essas transformações, elas podem acontecer aí em períodos diferentes também. Nós temos crianças, por exemplo, ao aprender a andar. Tem criança que aprende a andar com nove meses, dez meses, um ano, um ano, dois meses, um ano e três meses. A nossa fala, do mesmo jeito. Tem criança que antes mesmo de andar já aprende a falar. Tem criança que aprendem a falar depois de um ano de idade, um ano e meio. Outras já chegando aos quatro anos de idade. Então, essas transformações que acontecem no nosso corpo tem-se uma média de quando elas irão acontecer. Porém, pode acontecer de forma diferente, porque cada corpo aí pode reagir de uma forma diferente. Principalmente, quando a gente chega na fase ali da pré-adolescência para a adolescência. São as transformações que vão acontecer no nosso corpo para que a gente consiga aí chegar ao corpo adulto, né? É quando o menino começa a engrossar a voz, começa a aparecer os pelos no corpo, assim como nas meninas também acontece, o desenvolvimento das mamas, das meninas, né? Tem várias outras características que nós vamos estudar hoje, certo? Então, todos os seres vivos passam por duas etapas da vida. O nascimento, que é o início de tudo, é quando começa tudo, e a morte, que é quando tudo se acaba. Então, todos os seres vivos vão passar pelo nascimento e pela morte. O período entre o nascimento e a morte varia bastante de acordo com a espécie e diversos outros fatores, como, por exemplo, a qualidade de vida, questões sociais, questões econômicas e questões sanitárias. É tanto que quando a gente vai falar sobre expectativas de vida, a expectativa de vida varia de um país para outro. por que que varia? Por que que alguns países, alguns chegam a 80, 90 anos, já em outros países só até os 60, outros até os 70, por que que isso acontece? Justamente por conta desses outros fatores, que seriam a qualidade de vida, as questões sociais, econômicas e sanitárias, certo? Por que dessas questões aí vão influenciar de acordo, vou diferenciar de acordo com cada habitante aí, de acordo com esse local, né? Em relação ao local, perdão. O período da infância. O período da infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Nessa fase, passamos por grandes momentos de aprendizagem, experiência e evolução. Descobrimos o mundo e como a sociedade se relaciona e se desenvolve. A gente vê desde o nosso nascimento, a gente vai descobrindo coisas, a gente vai aprendendo a interagir com esse mundo, né? Geralmente, a nossa forma de expressão inicial do nosso nascimento é o soro. Como a gente não sabe falar, então, quando a gente quer alguma coisa, a gente acaba chorando, né? Para que esse adulto, ele perceba que algo está errado. Então, uma forma de manifestação de expressão seria esse soro. E, futuramente, conforme a gente vai se desenvolvendo, aí vem a fala, o desenvolvimento da fala, que é outra forma da gente poder se expressar no mundo. O nosso comportamento também é uma forma da gente se expressar nesse mundo, né? A forma como a gente interage ali com os outros. O próprio ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor também vão influenciar aí o nosso desenvolvimento. Então, durante a fase da infância, que vai aí do nascimento até os homens que têm anos e idade, a gente passa por várias experiências que fazem com que a gente evolua, né? E assim a gente possa descobrir aí o mundo e a sociedade que a gente está se relacionando e, portanto, nos envolver. É quando começamos a falar, a andar, a escrever, né? Porque, desde aí, os... algumas crianças entram na escola aos três anos de idade, que é quando ela vai aprender a interagir com outras crianças. Mas, se a gente for falar sobre a questão da escrita, aos seis anos de idade, a gente já aprende aí a escrever, a ler, né? E assim, a gente vai criando o nosso próprio pensamento conforme a gente vai passando por essa experiência. Nessa fase, necessitamos dependemos de responsáveis para nos orientar no nosso desenvolvimento. É uma fase de total dependência, principalmente na fase que a gente é bebê, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo algumas independências. Por exemplo, ao nascer, a gente não fala, a gente não anda, a gente não consegue se alimentar sozinho, por exemplo, a gente necessita de proteção. E conforme a gente vai crescendo ali, a gente vai adquirindo algumas independências. Por exemplo, em relação à fala, eu já sei falar o que está acontecendo, o que eu quero, o que eu não quero, né? A andar, a gente não depende tanto depois que a gente aprende a andar que as pessoas nos levem no colo para a gente ir até o local que a gente quer. E, dentre várias outras coisas que a gente vai adquirir, desenvolvimentos, né? que a gente vai obtendo aí conforme o tempo e também, como posso dizer, os incentivos que a gente vai recebendo em relação ao nosso desenvolvimento, né? E aí, depois, então, a gente já sabe que até os 11 anos de idade a gente está aí na infância. Aí ocorre a fase de transição que vai desde os 8 anos até os 13 anos para as meninas e para os meninos essa fase de transição acontece de 9 a 14 anos para os meninos, certo? Essa é a fase de transição do período da infância até a adolescência que é chamada de puberdade. puberdade é a fase de transição. Nessa fase de transição que é a puberdade, né? Que vai da infância até a adolescência vocês podem perceber aí que essa fase de transição ela entra na infância e ela vai entrar aí também na adolescência. Uma vez que a infância é até os 11 anos e a adolescência começa a partir dos 12 anos de idade. Então, essa fase de transição nas meninas acontece de 8 aos 13 anos nos meninos de 9 a 14 anos. Por que, pró, a gente coloca de 8 a 13 anos de 9 a 14 anos e não a gente estabelece a idade? Porque varia de acordo com o corpo. Tem meninos e meninas que o corpo começa a se transformar aos 8 anos de idade. Já tem meninas e meninas que o corpo só começa a se transformar aos 13 anos de idade ou aos 11, 12, 9, 10. Isso vai variar. Por isso que a gente estabelece que seria uma fase que acontece dos 8 aos 13 nas meninas e de 9 aos 14 anos nos meninos. E não tem como a gente estabelecer uma idade exata. Certo? E aí, depois dessa fase de transição, a gente chega ao período de adolescência. Exatamente, adolescência. a fase da adolescência normalmente vai dos 12 até os 20 anos de idade. E há uma diferença entre a gente falar sobre a fase de transição que é a puberdade e o período da adolescência. Nessa fase ocorrem muitas transformações no nosso corpo e na nossa mente. Quando a gente fala de puberdade, na puberdade acontecem transformações corporais. o nosso corpo está se transformando. Certo? Já no caso da adolescência, além dessas transformações que acontecem no nosso corpo, haverá também transformações em nossa mente. Então, as transformações psicológicas, né? E ali, há uma confusão do pensamento ali desse adolescente. Por que que há essa confusão? Por que que a gente fala que adolescente dá trabalho? Por quê? Porque o comportamento na adolescência é diferente das outras fases. É uma fase mais perturbadora, vamos dizer assim. Por que que isso acontece? Porque é nesse período da adolescência que a gente está deixando de ser criança e passando e se transformando em um adulto. Então, nesse período da adolescência há uma confusão na mente, né? Do adolescente onde ele não sabe se ele é criança ou se ele é adulto. Olha o que que acontece. Às vezes, a mãe fala assim, Nino, a criança pede, né? O adolescente pede. Mãe, eu posso ir pra festa? Você não pode porque você é uma criança. Mas, quando é pra fazer os serviços domésticos, ajudar a mãe em casa e a mãe fala, não, menino, vem me ajudar, você já é um rapaz e tal. E aí, gera aquela perturbação na mente daquele adolescente. ele não sabe se ele é uma criança ou se ele já é um adulto, né? Então, essas transformações que acontecem no período da adolescência não são somente transformações corporais. Acontecem transformações corporais? Acontecem, sim. Porém, acontecem também essas transformações em relação à nossa mente, à forma da gente pensar. Certo? nas meninas também, o corpo vai sofrer várias mudanças e aí é quando surge a menstruação também. Não existe assim o período menstrual, né? A chamada menarca, que é a primeira menstruação aí das meninas. Então, é uma fase onde haverá o crescimento de pelos no corpo, né? Haverá também desenvolvimento das mamas, maturação sexual, que é quando o corpo vai passar a fabricar alguns hormônios e assim a desenvolver também aí os ovos, né? Vão começar a surgir, a madurecer, vamos dizer assim, a madurecer os ovos nesse período. E após a primeira menstruação, o corpo da menina já pode, vamos dizer assim, gerar um ser, né? Porém, quando a gente fala que ela já pode engravidar, já pode em relação à maturação do... que o óvulo já vai estar maduro ali, ela já vai estar ovulando. Em relação a isso, ela pode engravidar. Porém, o corpo ainda, o útero, ainda pode não estar ainda envolvido o suficiente para conseguir gerar aí uma criança, certo? Nos meninos ocorre a alteração da voz, os pelos começam a crescer, né? Nas partes genitais, nas axilas, o surgimento da barba, né? Já nos meninos. E há grandes mudanças aí no corpo deste menino. É uma fase de grande transformação social, pois é quando começamos a ter relações amorosas com outras pessoas e também quando começamos a trabalhar, certo? E depois da adolescência vem a fase de transição, que acontece aí dos 16 a 29 anos de idade, a fase a qual nós chamamos de juventude. Então, vai pegar um pouquinho aí da adolescência e um pouquinho da fase adulta, por isso que nós chamamos aí de fase de transição, que é uma fase que vai da adolescência, vai fazer ponte, né? Entre a adolescência e a vida adulta. E assim a gente chega à fase adulta, que essa fase adulta tem início por volta dos 20 anos de idade. Aqui as mudanças que ocorreram na adolescência já se estabilizaram, né? Em relação às transformações corporais, ao modo de pensar a mente, né? Que já está mais bem concentrado e bem organizado, a gente não está tão perturbado quanto acontece na adolescência e a responsabilidade vai aumentar bastante na fase adulta. A gente viu aí que na adolescência a gente já começa a entrar no mercado de trabalho, né? A trabalhar. São todos prós? Não. Alguns vão estar estudando nesse período, né? Mas geralmente devido às condições sociais do nosso país, já na adolescência as pessoas começam a trabalhar, né? Não tem condições de apenas estudar. Que bom seria que fosse assim, né? Que as pessoas durante essa fase se dedicasse aos estudos. Mas, em relação à nossa vida social, econômica do país, muitas vezes isso não é permitido, né? Devido à necessidade da gente de se alimentar e obter o nosso. Em alguns casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente na fase adulta. E isso vai variar, tem gente que consegue sua independência financeira aos 20 anos, outros aos 30, outros aos 40. Isso varia de pessoa a pessoa, certo? Mas, geralmente, né? Na fase adulta, essa pessoa, ela já vai apresentar essa independência financeira, seja completa ou parcial, por meio do trabalho. É geralmente nessa fase que as pessoas costumam a constituir uma nova família, as pessoas vão se casar, vão ter seus filhos e assim vão construir suas famílias. É um momento de grandes relações sociais, culturais e econômicas. E aí, a gente vem para a fase de transição, que é chamada de climatério, uma fase de transição da vida adulta, adulta, né? de adulto, até a velhice, que é a terceira idade. As mulheres entre 35 e 65 anos de idade passam por essa transição. As mulheres, os homens não, que é quando o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação, que a gente chama de menopausa, né? Quando a mulher vai parar de menstruar com a fase de 35 anos a 65 anos de idade. Quando a mulher ela atinge essa fase de menopausa e aos 35 anos de idade, a gente fala que houve uma interrupção aí precoce, né? Da menstruação, que é a menopausa, que é quando ela para de menstruar, ela para de ovular e assim também ela não pode mais engravidar. Mas acontece aí dos 35 anos aos 65 anos de idade. Então, a fase climatério, somente as mulheres passam por ela, que é quando há a preparação do corpo para o fim da menstruação, que é a menopausa. A nossa primeira menstruação é chamada de menasta, quando a gente menstrua pela primeira vez, é menasta. E o fim da menstruação, menopausa. E assim a gente chega na velhice, essa fase que é chamada também de terceira idade ou melhor idade. Por que terceira idade? Porque se se entende que há três idades aí, períodos aí, fase principais. Seria a infância, a vida adulta e a velhice. Por isso que a gente chama de terceira idade, certo? O aspecto físico começa em muitos casos, principalmente em idade mais avançada, alguns problemas de saúde também vão começar a surgir. Então, o aspecto físico vai se modificando quando a pessoa vai ficar devido a falta de colágeno, a falta de água no corpo, que vai diminuindo conforme a gente vai adquirindo certa idade. Ela vai ficando mais enrugadinha, vai começar a aparecer manchinhas na pele e assim são algumas das características da velhice. Inicia seguindo a Organização Mundial da Saúde aos 75 anos de idade, mas depende muito das condições econômicas e sociais de cada país. Tem países que vão considerar-se idosos ou que já estão aí na fase da velhice aos 60 anos de idade, outros aos 75, outros aos 70, outros aos 75. A Organização Mundial da Saúde estabelece 75 anos porque ela entende que há condições dessa pessoa trabalhar ainda aos 75 anos de idade, mas não acontece com todos os países. Isso vai depender de outros influentes, que é a questão das condições econômicas, a questão social, tudo isso aí vai influenciar para se ter a idade exata de cada país em relação à velhice. Mas a OMS estabelece aos 75 anos de idade. Agora, com você, o que vocês vão fazer neste momento? Vocês deverão procurar fotografias de quando você era bebê, pode ser impressa ou digital, no celular, no computador, ou então aquela foto impressa, que é quando se pede para fazer essa impressão, para colocar no saldo dos fotos. Pode ser uma impressa ou então vocês podem pegar um celular, no computador, observem suas características, a cor da sua pele, o tamanho, cabelo, fisionomia, vocês podem até manter ali um diálogo com os pais de vocês para falar de vocês naquela fase. certo? Agora, depois de vocês terem pegado esse material, de vocês terem pegado as fotografias, em seu caderno, colhe uma fotografia de quando você era bebê, depois colhe uma fotografia da sua fase atual e, por fim, faça um desenho de como você imagina que será o seu futuro. então, vocês vão desenhar, desenhar não, vão colar vocês bebês, vocês como estão agora e vocês vão fazer um desenho de como vocês se imaginam no futuro, certo? caso não tenha fotografias para colar no caderno, não tem problema, você pode usar sua criatividade e desenhar vocês no passado, que é quando vocês eram bebês, no presente, que é criança, a fase que vocês estão agora, e vocês no futuro, adultos, como vocês ficarão, certo? e vocês podem ir além ainda, além de vocês desenharem na fase adulta, vocês podem desenhar vocês também aí na velhice, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui, não deixem de fazer as atividades de vocês, leiam direitinho lá, os pés de percurso que os professores de vocês entregaram aí em suas escolas, lá tem as atividades, orientações dos alunos, leiam direitinho essas orientações que elas deixaram aí para vocês e realizem essas atividades, cuidem bem deste material que ele deverá ser entregue às escolas de vocês, estamos quase encerrando aí o ano letivo de 2020, que terminará agora, nesse mês de julho, nós teremos a aula apenas até o dia 31 de julho, e tem crianças ainda que não entregou nem o percurso às atividades do mês de abril, cuidado com isso, gente, tenha esse cuidado de entregar no período certo, porque é através dele, desse material, dessas atividades que as professoras de vocês irão avaliar, certo? Nossa aula vai ficando por aqui, beijinho no coração de cada um de vocês e já já a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.